Olá, meu amigo e minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, tem umas regras agora do BPC em 2024 e o que mudou e como isso tudo pode afetar você. Bem, o benefício de prestação continuada é importante, uma política pública destinada para segurar o mínimo de dignidade às pessoas idosas e com deficiência que vivem em situação de vulnerabilidade social. Com as mudanças implementadas agora no ano 2024, o BPC passou por diversas atualizações que visam o acesso mais rigoroso e fiscalizado, garantindo que os recursos sejam direcionados para quem realmente precisa. Essas mudanças afetam diretamente os beneficiários, exigindo um atendimento profundo das novas regras para assegurar a manutenção e a obtenção do benefício. Nós vamos explicar aqui detalhadamente o que mudou, quais foram essas alterações e o que vai impactar na sua vida. Então, é muito importante que você acompanhe esse texto aqui com muita atenção que nós vamos passar. O BPC, ele é uma lei orgânica de assistência social, é o LUAS, que garante pagamento de um salário mínimo mensal a idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem que não tem meios de sustentar sozinha ou por meio de suas famílias. Diretamente de outros benefícios previdenciários, o BPC não exige contribuição prévia do INSS. O objetivo central do BPC é proporcionar uma renda mínima a esses grupos vulneráveis, garantindo uma condição minimamente digna, especialmente nos casos de pobreza extrema. Uma das principais diferenças entre o BPC e a aposentadoria por idade ou invalidez é que o BPC não exige que o beneficiário tenha contribuído para o INSS ao longo da vida. No entanto, há rigorosos critérios socioeconômicos que devem ser atendidos para que o benefício seja concedido. Em contrapartida, a aposentadoria é um direito de todo trabalhador que contribuiu com o INSS por um determinado período. Bom, a principal mudança agora está relacionada com critérios de elegibilidade. Houve modificação no limite de renda per capita para concessão do benefício, além de uma revisão nas exigências para comprovação da condição de deficiência e situação socioeconômica. Anteriormente, o limite de renda per capita era de um quarto do salário mínimo. Com a nova regra, esse limite foi atualizado, o que poderá excluir alguns beneficiários que anteriormente tinham direito. Olha lá, pessoal, como é que é agora esse limite? A nova legislação busca uma maior precisão de cálculos de vulnerabilidade social, considerando também outros fatores além da renda. Essa mudança no aumento também de fiscalização sobre os beneficiários do BPC, como o uso de tecnologia, cruzamento de dados, cadastro único para programas sociais, que é o Cade Único. O governo tem se tornado mais eficiente, eles dizem, na identificação de inconsistência nas informações prestadas pelos solicitantes e beneficiários. O objetivo dessa fiscalização mais rigorosa é garantir que o benefício seja pago, segundo ele, somente para quem precisa. A revisão periódica do benefício de prestação continuada também ganhou maior atenção em 2024. Vocês viram, ela está no pente fino. O INSS tem agora mais autonomia para convocar beneficiários para reavaliação, o que inclui também tanto idosos quanto pessoas com deficiência. Olha lá, também os idosos. Esse processo de revisão é fundamental para verificar as condições que deram origem à concessão do benefício, se ainda também permanece. Para muitos beneficiários, essa convocação pode resultar na suspensão ou na cancelamento do benefício, caso o INSS conclua que as condições socioeconômicas ou de saúde do beneficiário mudaram. O principal critério de elegibilidade, que era a renda familiar per capita, significa que é preciso somar a renda das pessoas que vivem na mesma casa e dividir pelo total de moradores. Em 2024, o limite da renda foi revisto, levando em conta novos cálculos baseados no aumento do salário mínimo e na inflação. O INSS também modificou as regras sobre o que deve ou não ser incluído no cálculo de renda familiar. Certas fontes de renda, como auxílios eventuais recebidos por membros da família, passarão a ser inclusos. Olha lá, o que não era antes, o que pode impactar negativamente na elegibilidade de muitas famílias. Olha aí, vai entrar na renda agora auxílios eventuais, por exemplo, Bolsa Família, Vale Gás, esses são auxílios eventuais. E aí? Para as famílias que dependem do BPC, entender essas novas regras de cálculo é essencial. Muitas famílias podem ser surpreendidas com a suspensão do benefício caso não estejam cientes dessas novas exigências ou não consigam comprovar que permanecem dentro do limite de renda exigido. Portanto, é crucial revisar as finanças da casa, garantir que todas as informações fornecidas ao INSS estejam corretas e atualizadas. As regras de avaliação de deficiência também se tornaram mais vigorosas. A nova regulamentação prevê uma avaliação detalhada das condições médicas do solicitante. A perícia médica, que antes se concentrava apenas na condição clínica do beneficiário, agora também a considera aspectos sociais e econômicos. O solicitante do BPC que alegam incapacidade para o trabalho precisam estar atentos às mudanças na avaliação dessa incapacidade. O INSS está focado em comprovar que a pessoa não tem condições de exercer qualquer tipo de atividade remunerada que gere subsistência, mesmo em condições adaptadas ou com suporte assistencial. Um outro ponto importante com o aumento das exigências nas perícias médicas, os laudos apresentados precisam ser extremamente detalhados. Frisa bastante. Extremamente detalhados. Os laudos devem descrever minuciosamente a condição de saúde, o impacto do dia a dia, a impossibilidade de realizar atividades remuneradas, caso contrário, o benefício pode ser negado. O Cade Único é a principal ferramenta do governo para reunir informações sobre as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é um banco de dados essencial para a concessão de diversos benefícios sociais, incluindo o BPC. Em 2024, para manter o Cade Único atualizado, se tornaram ainda mais importantes para os beneficiários do BPC. O governo está realizando o cruzamento de dados mais eficazes, atualizando o banco de dados com mais frequência, o que significa que qualquer mudança na renda, composição familiar, local de residência, deve ser imediatamente reportado. Olha a importância, pessoal. Um dos principais motivos para a suspensão do BPC é a falta de atualização no Cade Único. É como no INSS, que nós vivemos falando também para você atualizar todo o seu cadastro. Caso as informações prestadas estejam desatualizadas ou incorretas, você pode perder o direito ao benefício. As novas regras, o governo reforçou o combate a fraudes no BPC. Então, o INSS está utilizando sistemas avançados de cruzamentos de dados, permitindo uma fiscalização mais ampla para identificar inconsistências entre as informações prestadas pelo beneficiário ou outros registros governamentais. Caso sejam encontrados fraudes ou informações falsas, o beneficiário poderá ser suspenso ou cancelado. Além disso, pode ser obrigado a devolver os valores recebidos indevidamente, o que pode gerar uma dívida alta e comprometer a situação financeira da família. Para evitar esses problemas, é importante que você mantenha toda a documentação atualizada, correta. Qualquer mudança de endereço, renda, composição familiar ou condição de saúde, deve ser comunicada ao INSS imediatamente para que o Cade Único e o sistema de benefícios permaneçam alinhados com a realidade. Então, olha como é importante você estar assistindo esse conteúdo, pessoal. Documentação, como comprovante de renda familiar, laudos médicos detalhados no caso de deficiência. Documentos pessoais, comprovantes de residência. O processo de solicitação deve ser iniciado através do portal meu INSS ou diretamente na agência do INSS. Os solicitantes precisam estar atentos ao preenchimento correto dos formulários. Lembra que eu falo? Preencha com calma. Uma letra errada, um número errado dá problema. A apresentação de provas que comprovem a situação de vulnerabilidade e incapacidade. documentos incompletos ou divergentes podem resultar em indeferimento do pedido. No caso de solicitação para pessoas com deficiência, será necessária uma perícia que pode ser acompanhada de uma avaliação social, além do perito, tem assistente social. O perito vai analisar se a deficiência impacta a incapacidade, aliás, a capacidade e a qualidade de vida dessa pessoa, além de verificar as condições da vida da família. Caso o benefício seja negado, o solicitante tem direito de apresentar recursos dentro de um prazo específico. Esse recurso pode conter novos documentos, novas provas que possam convencer o INSS a reconsiderar a decisão. Além disso, caso o recurso administrativo também seja negado, é possível você recorrer à justiça para pleitear o benefício. Nesses casos, é importante você ter um advogado, pessoal. Se você não quer pagar, por exemplo, honorários para um advogado, procure a Defensoria Pública. Mas é importante, porque o advogado vai te auxiliar na coleta de provas, na elaboração de recursos, na defesa do seu direito. Com as mudanças em vigor, o BPC ativo requer cuidados contínuos. Além de atualizar o Cade Único, os beneficiários devem estar atentos às convocações do INSS para revisões periódicas. Lembrando que está no pente fino, tá, pessoal? Se não chegou uma convocação, avise toda a família. Qualquer documento que chegar, carta do INSS, passar para você na hora. Manter sua documentação em ordem, manter contato com profissionais de saúde e garantir que os laudos, relatórios médicos, estejam sempre atualizados. Tudo isso é essencial. É importante também vocês pensarem no futuro e planejar as finanças, considerando possíveis mudanças, por exemplo, no benefício e ajustes à renda familiar. Ter um plano de contingência para situações em que seja suspenso temporariamente o benefício pode ajudar. O que é? Tem que guardar um dinheiro, tem que ter algum plano, que pode acontecer, tá? Está acontecendo. As novas regras do BPC trouxeram mudanças significativas nesses critérios de elegibilidade, fiscalização e manutenção do benefício. Essas alterações vão afetar milhares de pessoas que dependem de assistência para sobreviver. Então, mantenha-se sempre bem informado. Aqui no canal, sempre que tiver novidades, nós vamos trazer atualizações para vocês. Por isso que eu sempre reforço, você assistir um vídeo 10, 15, 20 minutos, você não está perdendo tempo, você está ganhando conhecimento, você está ganhando esclarecimento, você está sabendo quais são os seus direitos, você está sabendo o que você deve fazer também, porque você tem obrigações. No caso de manter a documentação em ordem, o INSS é um dos maiores motivos de reprovação, por exemplo, em perícia, não só do benefício de prestação continuada, mas nos benefícios de incapacidade do INSS, documentação incompleta, documentação desatualizada. Aí você me fala, mas o perito não olha. Então, ele não olhando, e ele já alega que a documentação não está completa, imagina se olhar. Vai dobrar a quantidade de indiferimentos. Então, presta atenção, pessoal. Quando chegar uma carta de convocação, entre em contato dentro do prazo, marque a perícia, não se atrase de maneira alguma no dia da perícia. Se for para chegar uma hora antes, chegue uma hora antes. Fique lá sentado, aguardando, quietinho. A sala de aguardo também da perícia ali, não é reunião de família, para ficar dando risada, gargalhando, falando alto. Porque aí a hora que chama o seu nome para entrar na sala, você vai entrar todo torto, mancando, arrastando o pé. Há dois segundos atrás, você estava pulando, só faltava da cambalhota ali na sala, na frente do perito. E aí a hora que chama o seu nome, você levanta da cadeira já todo torto, se arrastando, com aquela cara de coitado. Quer dizer, isso não convence. Tem gente de olho. Tem muita gente que não se atenta. A avaliação da perícia, ela já começa naquele banquinho, sentado na frente da sala do perito. Tem que ter consciência dessas coisas, pessoal. Porque senão, tem gente ali que está de olho. Tá bom? Então, meu amigo, você que está recebendo o BPC, minha amiga, atualize seu cadastro, fique atento a esses detalhes. As regras estão mudando, a inteligência artificial está aí. Vai poder, por exemplo, acelerar concessão de benefícios? Vai trazer algumas coisas boas? Vai. Mas vai ajudar também a piorar a exigência, os critérios vão ser muito mais cobrados. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar um like. Aproveite, tá? Todos os conteúdos aqui do canal. São informações atualizadas e relevantes. Se você ainda não é inscrito, também se inscreva, ative o sininho de notificação, para você estar sempre atualizado, com conteúdos como esse, alertas, esclarecimento, tirar dúvidas, conhecimento, tudo isso é muito importante. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Se você não fizer isso, provavelmente você vai deixar de receber conteúdos atualizados. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros já me acompanham há muitos anos também. meu, muito obrigado pelo incentivo, pela ajuda. Vocês fazem parte desse trabalho. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo de bom, tá pessoal? Tudo que o mundo está precisando, né? Vamos continuar orando a Deus, pedindo aí nas nossas preces, para que tudo isso passe de uma forma muito rápida, para que nós possamos ter um pouco de paz. Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.